Música Orgulho de ser baiano e de ser feirante também. Porque o São Joaquim dá. Depende de ter capricho e coragem de trabalhar. E eu me sinto feliz na vida por isso, graças a Deus. Porque eu consegui aqui em São Joaquim. O que a nossa Bahia precisa é do homem honesto, do homem puro, que não manche a ficha de nossos baianos. Eu sinto isso em você, Meneve. Muito carinho, muito amor. E o coração, Maria, tenho fé em Deus que ele é de ganhar. E eu espero a todos os irmãos baianos que dêem o voto a ele, porque a gente precisa desse homem no poder. Ai, meu Deus do céu, no dia 7 de outubro? Com certeza. O Brasil nasceu na Bahia, meu querido. E eu sou orgulhoso por isso. Música E eu sou orgulhoso por isso. Obrigado.